Sareia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Deixem que eu desci da minha vida Não preciso que eu me diga De que lado nasce o sol Que bate lá meu coração Oi, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui mais uma vez com vocês Eu sou um apaixonado pela canção, pela música Gosto muito de música, já tentei até estudar música Mas falta meu talento, afinação Mas sou apaixonado pela música Gosto muito de ouvir música, de cantar de vez em quando com os amigos Me perdoem, eu estou agredindo o ouvido de vocês Com minha voz desafinada Mas eu creio que todo mundo Vocês também gostam de música Cada um tem seu estilo Todo mundo tem um momento específico de ouvir música Porque a música faz parte do nosso dia a dia Não é assim? Então a música é um elemento cultural universal Todo mundo se faz música, canções A canção, que é também um elemento cultural Ela está em todos os momentos da nossa vida No lazer, em casa quando estamos fazendo algo Num momento de descontração A música está nas academias, nas praias A gente vê canção em todo lugar As novelas e os filmes apresentam canções Para enfatizar determinadas cenas Então a música e a canção são elementos culturais Que estão presentes no nosso dia a dia Em todos os momentos da nossa vida Quem nunca se emocionou ouvindo uma voz Bem melodiosa A música, a canção tem o poder de despertar em nós Diversas emoções A saudade Muitas vezes nos deixa tristes Muitas vezes nos deixa eufórico A música tem o poder de elevar o nosso espírito Você já sentiu algum dessas emoções Quando ouve uma música? Creio que sim Todos nós já passamos por isso Evidenciamos, vivenciamos isso No nosso dia a dia Então o nosso tema hoje Vai tocar um pouco nisso Na canção Vamos ver um pouquinho o que é a canção Não sou nenhum experto no assunto Mas vamos ver uma basezinha do que é A canção Eu sou o professor Uitam Vocês já me conhecem Sou professor de língua portuguesa Eu sou uma pessoa de baixa estatura Sou afrodescendente de pele De pele parda Tenho cabelos e barbas crespos e grisalhos Estou trazendo um guarda-pó branco Com uma camisa cinza listrada Meus óculos têm o aro preto Então, como eu já disse Hoje nós vamos falar um pouco sobre canção E o que é que nós vamos aprender Ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais Das diversas esferas discursivas Então, vamos lá Vamos dar uma passeada no que seja a canção Para começar Nós temos que iniciar da origem Então, qual a origem da palavra canção? A palavra canção tem do latim Câncio Que significa cantiga Ou encantamento Mas também pode vir da outra palavra latina Que é canere Que significa cantar Mas para nós também compreendermos Ou entendermos o que é a canção Nós temos que ter uma ideia Da sua estrutura Dos seus elementos Dos elementos que compõem a canção Para começar Eu quero apresentar uma música Do compositor Toquinho É um compositor brasileiro Muito conhecido Grande cantor Grande compositor Fez parceria com Vinícius de Moraes E com outros grandes intérpretes E compositores da música popular brasileira Ele é paulista Ainda está vivo Ainda continua compondo Então, eu vou utilizar essa música Para nós Começarmos a analisar As partes de uma canção Como é composta uma canção? Quais são os elementos principais De uma canção? Se destaca numa canção Vamos lá? É uma música conhecida Observem direitinho A imagem O que se passa Sou eu que vou ser Que é você Do primeiro caminho Só é o meu pão Em todos os meus Seus corpos Vou estar Uma casa Uma mangana Duas nuvens E o céu Em um sol Azul No papel No papel Sou eu que vou ser Seu colega Seus problemas Ajudar a resolver Te acompanhar Com as novas Que respostas Você vai ver Quem seria De você Confidente E eu Se o seu pranto Olhar Meu papel Observaram direitinho Não só ouvir Mas observar O que se passa Fizeram isso? Então vamos lá Presta atenção Quais são os elementos Que se destacam Na execução Dessa música Ou seja Na execução De uma canção Vejamos Quais são esses elementos De composição? Primeiro Nós percebemos Que há instrumentos musicais O que é que O instrumento musical Faz na canção? Os instrumentos Eles realizam A harmonia Ou seja O acompanhamento musical Qual é o elemento Seguinte Da composição De uma canção? A voz do cantor Que executa A melodia Ok? O que a cantora canta É a melodia Da música A letra da música É a parte verbal Que é o poema Da música Que é o terceiro elemento Que compõe Uma A estrutura De uma canção Vamos assim dizer Mas Tem umas observações A fazermos A melodia De uma música Pode ser executada Pelo solo De instrumento Aí ele já deixa De ser canção Para ser Uma música Instrumental Mas uma canção Também pode ser Executada Só com a voz Que é chamada Quando a música É executada Só pela voz Ela é chamada De a capela Ou seja Só a voz Canta Nessa canção Então Só a voz Nós cantando Executando a canção Ela não deixa de ser canção Ela continua sendo canção Porque A canção Ela pode ser executada Simplesmente com a voz Mas quando é só o instrumento Como eu já disse Fazendo a melodia da canção Da música Ele deixa de ser canção Para ser Uma música Instrumental Vamos em frente A partir desses elementos Você consegue dizer O que é canção Então temos Os instrumentos Que fazem a harmonia Temos a voz do cantor Que faz a melodia E temos a letra da música Que é o poema Da música Da canção Será que a partir daí Você consegue me dizer O que é canção? Vejamos Eu consultei o dicionário Para saber direitinho Como é que ele define canção E observei que ele tem Essas duas definições Para a canção Uma No que diz respeito Ao ambiente musical E uma No que diz respeito Ao ambiente literário Então na música A canção É cada uma Das diversas Modalidades De composição musical Para ser cantada De caráter erudito Que é aquele que a gente Chama de clássico Ou popular Na literatura A canção É uma composição poética De grande elevação E qualidade literária Superior Vejamos Então A canção É uma peça pequena Que tem Como principal Meio de execução O campo Ou seja A voz Com Ou sem Acompanhamento De instrumento Ok? Então A canção É um gênero Híbrido Por quê? Porque a canção Une letra Música É um gênero misturado Híbrido Une a parte literária E a parte musical Dentro do âmbito Da música No que diz respeito Ao aspecto musical A canção Ela pode ser Executada Dentro de três Grandes gêneros musicais Quais são eles? Primeiro O gênero musical Erudito Que é o que nós Chamamos de clássico Na verdade Clássico É um período Da música erudita Da música Na história Período clássico Mas Com o passar do tempo Fomos nos Habituando a chamar A música erudita De música clássica Nesse gênero A canção é composta Como Com melodias E harmonias Mais Refinadas E elaboradas Voz E instrumentos Estão geralmente Muito ligados A partitura Olha aqui em cima O desenho da partitura A foto da partitura Exige-se Mais do cantor Pois a voz Se coloca como Um instrumento Não como Palavra cantada Então Quem canta Esse gênero Musical Tem que ter Uma preparação vocal Mais bem Elaborada Mais bem Trabalhada Mais em Impostada Como vocês vão ver Daqui a pouco Então Como Representante Desse tipo De canção Da canção Erudita Temos esse Compositor aí Franz Schubert Que era um Compositor Erudito Austríaco Da época do Romantismo Poesia e o Compositor do gênero Lied Lied é uma Palavra Alemã Que pode ser Traduzida como Canção Ou canção Lírica Cantada No caso Esse tipo De canção O lead Esse autor Ele as Compunha Apenas para Voz E piano Só tinha O acompanhamento A voz Só tinha o acompanhamento Do piano Então eram Composições feitas Para voz E piano Esse autor Você pode não Ter muito ouvido Falar dele Mas existe Uma música Uma canção Dessas que ele Compôs Que é muito Conhecida É tradicional Às seis horas Da tarde Quando as Rádios de Tradição Católica Colocam A Ave Maria Ave Maria De Schubert Que é essa Aqui que vocês Conhecem Compositor desconhecido Mas música Muito popularizada Que todos conhecemos Percebam que a voz Erudita é diferente Quando canta A música A música está Em alemão Mas sua composição Original É em latim Nós a escutamos Nas rádios Em latim Qual é o outro Grande gênero musical A que faz parte A canção É o gênero Folclórico O gênero folclórico Traz elementos culturais Canções relacionadas Ao trabalho Festas rurais Polheta Etc Lembram aqui Em Feira de Santana Por exemplo Nós temos ali No distrito de Matinha A Bata do Feijão Em que as pessoas Quando estão Executando Essa atividade Elas costumam Cantar músicas Tradicionais Locais Relacionadas A cultura Que eles realizam Incluem-se Nesses gêneros Algumas canções De Ninar Que também pode ser Chamada de Acalamos E cantigas De roda Lembre-se Que geralmente Quando se canta Uma canção De Ninar Não se usa Instrumento Não tem autor Conhecido Ou seja Suas letras E melodias Fazem parte Do domínio público Não tem direitos Autorais Qualquer pessoa Pode fazer uso Dela Sem nenhum problema E o terceiro grupo Que nós todos Conhecemos Que é mais familiar A todos nós Que é O popular Mais conhecido Pelo público Em geral É a música Do dia a dia Manifesta-se Através de vários Estilos Bem diferenciados Uns dos outros Sertanejo Romântico Punk Arrocha Pagode MPP Axé Rap Então a canção Popular Ela tem Essa grande Variedade De estilos E a canção Pode ser executada Em cada um Desses estilos Não está muito ligada A fidelidade Da escrita Ou seja As dinâmicas Que existem Nas partituras Das canções eruditas Então Não está relacionado A isso Né É música Mas não se prende A partitura Etc Né A música Bem elaborada É erudita Quanto O aspecto literário A escrita A letra Da música A canção Ela se estrutura Da mesma forma Que o poema Ela se faz valer Da estrutura Do poema Como assim? É só você observar A letra escrita De uma música De uma canção Você vai ver Que ela está Em formato De poema Observe aí Nós já todos Já conhecemos Como é o poema Ele é Construído por versos Os versos juntos Compõem uma estrofe Não é? E é o conjunto De versos E existe um tipo De estrofe Que se repete Não em todas As composições Há composições Em que há o refrão Que é a parte Que se repete Durante toda a composição Da canção E existem as rimas Que nós já conhecemos Também Não é? A rima É A coincidência sonora Das sílabas finais Das últimas palavras Dos versos Não é? Então aqui O segundo verso Da música Encontrei Rima com Amei Então A sílaba final Tem as sílabas finais Tem as mesmas Sonoridades Como eu já disse Música E letra Gênero Híbrido Literatura E música E quanto aos temas A canção Trata de diversos temas O amor O protesto A política O humor Crítica social Com certeza O amor É o mais cantado Mas Os músicos De uma forma geral Existem alguns Íneros musicais Mais específicos Como o reggae O rap Que fazem A crítica social Não é? Então Vamos ver aqui Como atividade Agora vamos Ouvir essa pequena canção Um trechinho De uma canção De um cantor Que vocês todos conhecem Não é? Para perceber Se vocês Compreenderam O que já foi demonstrado O que é a música O que é a canção As estruturas da canção Ok? Vejamos O que é que eu quero Que vocês observem Qual é o gênero? É um gênero erudito Folclórico Ou popular? Qual é o estilo? MPB Pagode Romântico Punk Sertanejo Se você conhecer Diga qual o nome Do cantor Ou da banda Quais elementos Da composição Da canção Se destacam Que nós acabamos De ver Se souber os nomes Dos instrumentos Responde Vamos lá Atentos Viu? O destino Deus está nos olhando Com aquela cara De quem diz Eu tentei Juntar vocês dois O destino Deus está nos olhando Decepcionado Então gente Conseguiram perceber aí Qual é o gênero? Vocês me respondem Vocês já se responderam Conseguiram encontrar a resposta Então o gênero Com certeza É um gênero popular Todos nós Conhecemos o gênero popular Quando escutamos Depois Qual é o estilo? Para quem já sabe Quem é o autor da música Ou o cantor Sabe que o estilo é Sertanejo E o cantor É o Lucas Luco Quais os elementos Da composição Da canção? Né? Dessa canção Nós observamos Que tem um instrumento Que é o piano Existe a voz do cantor E também A letra da música Que aparece No vídeo Quanto a um instrumento Se souber o nome De um instrumento Acabei de falar Só tem um Que é O piano Ou teclado Não sei Mas Aparentemente O som é de piano E os temas Explorados Nas canções Amor Crítica social Protesto Humor Como eu disse O amor com certeza É o mais cantado Mas as músicas De protesto São bem divulgadas São bem disseminadas Principalmente Num país como o nosso Cheio de desigualdade Não é? Então Vamos ver aqui Né? Um pouquinho Algumas Exemplos De cantores De que fazem Crítica social Né? Inúmeros compositores Da música popular Se utilizam Das suas obras Para fazer crítica Aos problemas sociais Expressam isso De várias maneiras Dentro dos vários Estilos Musicais Temos aqui Dois exemplos A banda Legião Urbana Que é uma banda De rock Que já foi extinta Né? Surgiu em Brasília Com uma carreira Que durou Entre 1982 E 1996 Ao todo Lançaram Três álbuns Somando mais de 20 milhões De discos vendidos Essa banda Era composta Pelos músicos Renato Russo Marcelo Bonfá Dado Vila Lobos E Renato Rocha O primeiro E o último Já falecidos Renato Russo E Renato Rocha Vou colocar A execução E a letra De uma canção Teres Que é executada Por uma outra banda Que não é original É um cover Do Legião Urbana E a Jan E tem aí Ao lado da letra A letra da música Vamos escutar um pouquinho A letra da música A letra da música A letra da música A Copela, no Senado, sujeira pra todo lado, tem que respeitar a Constituição, todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? A Copaçó, na Araguaia, na Baixada do Brilhense, no Mato Grosso e na Minas Gerais, no Londres, tudo em paz, na morte e eu descanso, mais de sangueira solta, puxando os papéis, no Eu esqueço do patrão E vai interesse 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 Se eu蘇うちっぽ Eは今時足に 撃 Agreement 私たちは 君たちは 僕un чувств 私たちは Os nossos índios no leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Então, que país é esse? Percebam que essa canção Ela foi composta nos anos 80 E até hoje Ela representa tudo o que ainda acontece Nada mudou praticamente Então, essa música Critica de forma irônica e direta A realidade política do país No momento em que foi escrita E que se estende essa realidade até hoje Nas favelas, no Senado Surgiram para todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação É uma frase lançada não apenas para os políticos Mas para todos aqueles que transgridem E fazem coisas erradas O nosso velho jeitinho Leva vantagem E não pensar nos outros Não é simplesmente uma transgressão dos políticos Uma corrupção política Mas também ele fala de uma corrupção comportamental Que se tem dentro da sociedade brasileira O outro O outro exemplo Rap Taísa Reis É uma cantora que não tem muita visibilidade Mas que já tem fama Não tem muita visibilidade nacional Mas onde ela mora Onde ela faz sucesso, sim Taísa Reis Nome artístico de Taísa dos Reis Santos Nasceu em Jacaraí Em agosto Em 16 de agosto de 1989 É uma rapper, cantora e compositora brasileira Uma das primeiras rappers mulheres Da nova música brasileira Então vou executar uma canção dela também Só que não vou executar toda Porque é muito grande É uma canção longa Geralmente os raps são longos Não é? Aí vocês dão uma escutadinha E vem a letra da música Ok? Quer saber? O que me incomoda Sincero É bem pra nós Essa chance nunca sai do cego Diz que eu me destacar É cura, sorte e chão Se eu fugir da pobreza Não escapa uma depressão Um quadro triste realista Na sociedade machista As oportunidades são racistas Somia trocos a menos pra mim É difícil jogar Todas as regras Seguem pra letra da meu fim Arrasta minha cara No assalto A brisa O que não tira A gente de louco Me malocou um dia Mais um pouco A cada causa bota A cada lua da bota Que não vai precisar Essa instrução De toda dor Então É uma rapper Que faz música de protesto Que evidencia a situação Da mulher dentro de uma sociedade Principalmente A mulher que é favelada Negra Como é discriminada Como é tão forte o preconceito Para com essa mulher Se a mulher já é Já sofre preconceito Quando ela é negra E vem de uma realidade De pobreza Esse preconceito Ainda é maior Este rap Faz uma dura crítica À condição De desvalorização Da mulher negra E pobre Na sociedade brasileira Mas De uma certa forma Ela expande isso Para todos aqueles Que vivem Nessa condição Na mesma condição Que ela Não só mulheres Mas O seu importe maior Está relacionado À condição Da mulher Da mulher negra E pobre E Desprovida Socialmente Não é Dentro desse âmbito Machista Em que Vivemos Então O que é que podemos concluir A canção É um gênero literário Musical Que encanta A todos A canção Para os mais variados Gostos E numa grande Diversidade De estilos Então Como nós vimos A canção brasileira É rica em estilos E compositores Extraordinários Cada um Todos nós Temos um específico Um gosto específico De música Há aqueles Que são ecoléticos Que gostam De vários estilos Mas A música É um elemento Cultural Que nos acompanha Em todo dia No nosso dia a dia Nós até temos músicas Que quando ouvimos Nós lembramos De pessoas amadas E assim por diante Não é Ela desperta Grandes emoções Em nós Então Eis aí Se vocês quiserem Consultar E pesquisar Eis aí Os endereços Eletrônicos E uma biografia Que fala Sobre canção Se você se interessar Pode pesquisar Uma outra dica Está aí Vocês podem assistir Através do YouTube Do YouTube Esse documentário Sobre a história Da música popular brasileira MPB Nós costumamos Chamar MPB Aquela música Que dizem Que é mais clássica No nosso estilo Musical popular Mas MPB É toda música Composta Em português Brasileiro MPB Pode ser sertanejo Pode ser rap Pode ser Então todos esses estilos Fazem parte Da MPB Da música popular Brasileira Então pelo YouTube Você pode Ver através Desse canal Jamar Para A história Da música brasileira Discos, canções E histórias Então gente Obrigado pela atenção E até mais Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau